Olá, eu sou Teresinha Malaquias, poeta, modelo vivo, escritora. Eu moro na Alemanha e aqui eu estudo artes, em período integral, numa escola antroposófica que forma artistas. E para o meu trabalho final, eu estou fazendo um filme sobre o meu trabalho, a minha experiência sobre o modelo vivo. Aí você, no Brasil e o mundo, poderá conhecer os bastidores de um modelo vivo. Para isso acontecer, eu preciso da sua ajuda. Com cinco ou dez reais, vai ser uma grande ajuda para o meu projeto. Temos uma equipe maravilhosa, extremamente profissional. E o filme será, inclusive, inspirado no meu livro de modelo vivo. Muito, muito, muito obrigada.